Estamos aqui com o poeta João Costa de Massaranduba que está prestigiando também aqui a presença do nosso deputado Gosto Carneiro e ele vai fazer agora uma poesia, um verso improvisado. Eu sou João Costa, um grande brasileiro. Estou ao lado de um candidato que trabalha de janeiro a janeiro e esse nosso futuro está na mão de João Gosto Carneiro. Mas eu sei que em Massaranduba tem gente que você não gosta mas o povo de Lagoa Grande veio prestigiar o Costa. Assim, para ser poeta, eu estou preparado. Moro em Massaranduba, um lugar abençoado. Já fui o rei do café, hoje eu sou o rei do dado. Apoio eu trago um abraço. Apoio eu trago um abraço do meu povo hospitaleiro, certo? É a terra de Margarida, terra de Jaco do Pandeiro e agora do nosso deputado João Boas Carmeiro. Para a moça eu deixo mesmo, para o rei deixo um abraço e para o doutor João Carneiro, que é o nosso futuro, que é o vosso alto. E eu vou terminar com fé em Nossa Senhora. Vamos partir para a luta, vamos cheio de glória e eu prometo votar a vocês com a nossa vitória.